Você tá triste, companheiro? Não superei a separação. Isso dá uma coisa. Toma pra ver. Meu amor, eu não superei a separação. Nova Era FM. Eu tô bebendo e a culpa é sua. Não sei o que vai ser de mim. Se a minha vida continuar assim. Vou enlouquecer. Vou enlouquecer. A solidão me abraça. Outro corpo não encaixa. Só o seu. Fico só na cachaça. Essa vida não tem graça. Não quero mais ninguém. Enquanto tô aqui na fossa. Você tá na gandaia. E parece bem. E parece bem. E parece bem. Não posso mais viver assim. Você acabou comigo e até os cachorros. Tão com dor de mim. 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 Tão com dor de mim.